É meu pai, eu nunca pensei que fosse acabar assim Sendo vítima das minhas próprias maldades Por isso meu pai, eu quero que me perdoe Pois eu também quis encontrar a paz Eu também quis mostrar o meu sorriso Mas não tive a mesma sorte que eu fiz Que pesadelo véi, quanta parada errada Eu também já fui considerado maluco da quebrada A todo momento eu estava trepado, só andava maquinado Terma da ciclone, corrente de ouro e boné importado Moleque, atitude, nunca neguei pouco Uma 380, uma rajada e mais um morto Primeiro homicídio, eu não pensei Nem vi a hora, foi reação de assalto Me lembro como agora, eu mais dois chegados Invadimos uma loteria, só queríamos dinheiro Em plena luz do dia, com o ferro em mãos Eu escalei, ninguém se mova Estava indo bem, queria sair de boa Mas quando indo embora, eu vi um disparo contra a gente Revidei com uma rajada, matei o inocente Já estava ali pra isso e não posso me condenar Afinal saiu na chuva, é, pra se molhar Saiu os luado de camelo, coração a mil O meu primeiro ganho, velho, puta que pariu Já tinha experimentado com os botinhos lá de baixo Ganhava altos boné e bermuda dos otários Moleque botou fé, meti bala e foi sem dó Por sorte eu matei, podia ser pior Eu já ganhei respeito, mas não me estava feliz Estou levando a vida que a minha mãe nunca quis Mas já estou aqui, não vai adiantar parar Também vai ser difícil, acho que não vai dar Na casa de um chegado, muitas armas e munição Isso já me incentivava a ser mais um ladrão Saia de rolé, botava o canhão na cinta Ganhava altas camelas, quem reage leva a ficha Um dos aliados conseguiu até um carro Vamos meter o ganho, agora um ganho alto Entrei grilado já prevendo o final O banco estava lotado e o vacilo era fatal Eu saquei, escalei, mas fui precipitado Vários tiros disparado e o moleque cai do meu lado Se debatendo, desesperado Vendo sangue escorrendo, já estava prevendo Pois o final é sempre o mesmo Eu buscatei e foi por sorte Foi por sorte, sobrevivei a minha morte Como podes encontrar a paz, se tu erres mais um certo da guerra Como irás mostrar o teu sorriso, se a luz que brilhava em ti se transformou em treva Aquele dia eu aprendi um pouco da malandragem Ser um tal comédia ou malandro de verdade Eu ia parar com essa vida, quase me dei mal Estava parando aos poucos, mas não quero ser normal Comecei o tráfico, era o meu aniversário Ia rolar um som, mas não é necessário Minha curtição era na bala, era no ferro, na minha venda Quarenta, cinquenta, oitenta, noventa Pra mim era pouco e nada me satisfazia Dinheiro e mais dinheiro, vadias e mais vadias Eu era feliz, mas era triste Às vezes até me ligava Eu tenho que parar, essa porra não me deu nada Minha mãe já falecida Meu pai todo fodido, meu irmão já não coitava Veio morar comigo, a casa sempre cheia Só os noiados, só a marola Já tava até manjada, vou trocar minha chola Parei um tempo, véi, eu suportei Muita necessidade, por isso eu já passei Meu irmão fez treze anos, vamos rolar um som Curtimos ré pra noite inteira, até que foi bom Arrumei um trampo, estava bem regenerado Um tempo se passou, já estava tudo bem mudado Mas fui surpreendido na porta da minha casa Mandato de prisão, rotina carcerária Décima sexta, marcou meu sentimento Vou confessar, até chorei no julgamento Três anos naquela porra, nunca mais me esquecerei Só quem vive ali dentro, véi Sabe o que eu passei, sofrimento Dia a dia, carcereiro se detento Mundo do cão, não tem caô Primo, eu tenho esse violento Pena cumprida e tudo diferente Só fiz a me vingar, mudei completamente Vingar meu próprio erro, acabar comigo mesmo Dinheiro, drogas, armas, fama Os meus únicos desejos Eram os meus únicos desejos Como podes encontrar a paz Se tu és mais um certo da guerra Como irás mostrar o teu sorriso E se a luz que brilhava em ti Se transformou em treva Dois dias de liberdade, segurei um ferro Ganhava pai de família, ainda achava certo Voltei muito pior, eu nunca tive dó No presídio apenas, me revoltei só Um chegado da antiga, já foi enterrado Outro já tem o seu velório, reservado Um paralisado, o outro encarcerado Mais um na UTI, próximo a ser finado Mais, esqueci logo, eles tiveram pouca sorte Eu não sou otário e não temo a morte Altos camaradas, queria minha cabeça Eu tava fúgido dos homens A coisa tava preta, atirei no bordão Véi, até que me dei bem Ganhei muita moral e muita fama também Já tinha 19, pisava igual aos 15 Feito de aço imortal, não subestime o mundo do crime A minha morte pra muitos era motivo de festa Ganhava os moleque, da minha própria quebra Sempre solitário, só eu e meu oitão Pra ter como vingança, véi, jogaram meu irmão Meu pai tava doente, na cama do hospital Cachaça demais, cirrose é fatal Eu não tava nem aí, ele nunca ligou pra mim Fui criado nas ruas, foi até bom assim Várias cicatrizes do meu corpo já demonstra A viagem sem volta, perguntas sem resposta Eu não queria nem saber, só queria me dar bem Eu e minha vadia, não quero saber de mais ninguém Minha vida estava em risco, já tinha alguém na cola Meu ferro entupido, pode vir a qualquer hora Mas pela traição, não tem escapatória Pode crer, os camaradas me pegaram pelas costas Ouvi o tiro, caí inconsciente Em volta do meu corpo, eu via muita gente Eu sentia, muita dor e agonia Para alguns tristeza, pra outros alegria E assim termina a minha história sem sorrisos Abandonado, sofrendo sozinho Agonizando e sanguidado na calçada Aqui se faz, aqui se faz Abertura Abertura Obrigado.